Tamanhos grandes, com preços pequenos e aqui na Faros. Gente, roupas maravilhosas do 46 ao 58, direto da fábrica. São vestidos, conjuntos, blusas, calças, saias. Você vai arrasar. Você que tá querendo uma roupa bonita pro Réveillon, você que quer caçar pouquinho, olha essa regata em malha trabalhada. Só R$ 21,99 em quatro vezes sem juros, do 46 ao 58. A Faros tá te esperando. Na Moca, Santana e São Bernardo. Tem muita variedade pra você realmente passar o verão muito bem vestida. Aproveite. Telefone 66068668. É Faros, corra pra cá.